A gente vai andando pela rua, vê alguém que a gente gosta, de repente o amor chegou. A gente sente coisas de outro mundo, sentimento mais profundo, coração, coitado, se entregou. E dá um jeito de chegar pertinho, e falando bem baixinho, inicia uma história a mais. História quase sempre complicada, que termina em quase nada, a não ser desilusões a mais. Por que é que a gente vem ao mundo, pra sofrer e chorar, e sempre esperar, o amor de alguém? Pergunto pra quem sabe, onde eu posso encontrar, cadê meu amor, cadê meu bem? Por que é que a gente vem ao mundo, pra sofrer e chorar, e sempre esperar, o amor de alguém? Pergunto pra quem sabe, onde eu posso encontrar, cadê meu amor, cadê meu bem? E dá um jeito de chegar pertinho, e falando bem baixinho, inicia uma história a mais. História quase sempre complicada, que termina em quase nada, a não ser desilusões a mais. Por que é que a gente vem ao mundo, por que é que a gente vem ao mundo, pra sofrer e chorar, e sempre esperar, o amor de alguém? Pergunto pra quem sabe, onde eu posso encontrar, cadê meu amor, cadê meu bem? Por que é que a gente vem ao mundo, por que é que a gente vem ao mundo, pra sofrer e chorar, e sempre esperar, o amor de alguém? Pergunto pra quem sabe, onde eu posso encontrar, cadê meu amor, cadê meu bem? Pergunto pra quem sabe, onde eu posso encontrar, cadê meu bem?